Olá, o Estatuto da Criança e do Adolescente completa agora em 2016 26 anos. A partir dele, crianças e adolescentes, sem distinção, passaram a ser reconhecidos como sujeitos de direitos e deveres. Que balanço podemos fazer desse de outras políticas públicas voltadas para essa parcela da população? É o que você vai conhecer agora no NBR Entrevista Especial. Aqui com a gente está Rodrigo Torres, Secretário Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente. Olá, secretário. Muito obrigada pela sua presença. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom, secretário, quando a gente fala no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, logo vem à cabeça a redução da maioridade penal. A gente vai assistir agora um vídeo do Portal Tempo, que fala desse assunto e também mostra um pouco da realidade de um centro socioeducativo. A gente não quer mais roubar a mão de rocha mesmo. Estou cansado dessa vida. Quer sair dessa vida. Essa vida não é para ninguém. Sempre derrubar, mas hoje é uma oportunidade de contar o que aconteceu. Você estava em abrigo, né? Antes de você ir, você ir, né? Mas o que é o problema? Por que você fugiu demais? Aí eu solto a faca. Aí eu não vou ficar sem a droga, eu não ia dar nada mais. Aí eu fui e saí. Se eu arrumar um trabalho, eu fico de boa. Nem usar a droga mais, eu não vou querer não. Porque eu entrei nisso não dá droga. E eu entrei, foi com 11 anos. Aí eu comecei a usar a droga. Qual droga é a que você usa? Só maconha e cigarro. Qualquer coisa? 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 A redução da maioridade não vai melhorar de forma alguma, vai fazer com que eles reduzem o ato infracional deles. Sabe qual é o problema? O problema que eu acho é um problema social, gente. Quando eles não investirem na educação, na saúde, que é a prioridade, a educação a gente quer dar mais qualidade. Aí nós queramos sempre preparar de boa, não é nem preparar de boa, não esquece, não é assim, porque a gente tem toagem é preto, a gente tem droga, não esquece, não tem o quê? Vou me caro, não sei se vocês conseguem, eu não paro aí. Enquanto ele está cumprindo a medida de internação, ele tem acesso a tudo isso. Ele tem médico dentro da sua internação, ele tem psicólogo, ele tem assistente social. Quando ele retorna, a maioria retorna para onde? para o ambiente que levou ele a praticar crime. E aí 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 Bem, o menino fala no vídeo que quer sair daquela vida. O que que leva secar um jovem a entrar para o mundo do crime? E aí Pra que você acompanhar que na pessoa eles sofreram diversas violações de direitos. Então, eles já são pessoas que têm uma dificuldade maior para esse conjunto de violações que sofreram ao longo da vida. E tem um diagnóstico muito claro. 56% dos meninos que estão nos centros de unidade social educativa hoje no país estão fora da escola. E em torno de 86% deles não terminaram o ensino fundamental. Ou seja, a gente tem aí um indicativo de que a educação e a educação atrativa pode surgir como alternativa a esses meninos que têm um histórico de violação de direitos ao longo da vida que passam a ser violadores quando não veem na escola uma opção real de projeção de vida. E o Brasil está preparado para devolver esse jovem, digamos assim, recuperado para a sociedade? Hoje nós temos uma lei no país que é a lei do sistema socioeducativo, do sistema nacional socioeducativo. Essa lei é uma lei muito recente, em 2012. Mas ela é uma lei considerada referência internacional. Porque ela traz todos os direitos e todos os serviços que aqueles adolescentes têm direitos no momento que eles estão internados no sistema socioeducativo. Então, o nosso desafio hoje de país é conseguir implementar essa lei. Se os centros socioeducativos tiverem a estrutura prevista na lei, esses meninos têm a oportunidade de ter o conjunto de políticas públicas que eles não tiveram antes de cometer os atos infracionais. E para implementar isso aí depende do quê? Recurso financeiro, vontade política? O sistema socioeducativo é uma grande pactuação entre o governo federal, os governos estaduais e os governos municipais. Cada um com suas responsabilidades constitucionais. Então, é preciso que a gente tenha uma grande integração desses entes, desses atores, junto com o Judiciário e o Ministério Público e a Defensoria, que são também responsáveis por esses meninos, para a implementação real desse sistema. O nosso desafio hoje é esse, é conseguir colocar o que está na lei, o que está no papel, na prática. Bem, secretário, tem muita gente que acha que o Estatuto da Criança e do Adolescente passa a mão na cabeça desses jovens e que eles cometem crimes, justamente pensando na questão da impunidade. Como é que o senhor poderia rebater esse tipo de argumento? O Brasil, primeiro, ele responsabiliza o adolescente desde muito cedo. E nós temos hoje uma legislação que já prevê o período de internação de até três anos do adolescente. Em geral, você vê que a maioria dos atos cometidos estão relacionados a roubos e furtos ou o tráfico de drogas. Em alguns países, inclusive, o tráfico de drogas é considerado uma das piores formas de trabalho infantil e nós, na verdade, punimos esse adolescente que está envolvido com o tráfico. Então, a legislação já prevê um conjunto de responsabilidades para esse adolescente, mas o que falta, efetivamente, é a gente dar alternativas de políticas públicas efetivas para eles. Então, a redução da maioridade penal na sua avaliação não vai resolver? Não, porque quando você reduz a maioridade penal, você tira do adolescente o direito que ele tem nos centros socioeducativos. Então, você passa a colocá-lo junto com adultos que, em geral, estão no sistema carcerário, no sistema penitenciário no Brasil, que a gente sabe que tem um conjunto de dificuldades e aí, de fato, fica cada vez mais difícil você reinserir esse adolescente na nossa sociedade. Considerando, em especial, que o adolescente tem um momento, uma situação de desenvolvimento que é peculiar. Ele não é adolescente, ele não tem obrigações limitadas à toa. É comprovado cientificamente que ele está em uma fase de desenvolvimento diferente da do adulto. Então, ele tem que ser considerado de maneira diferente também do que o adulto. Secretário, o estatuto traz deveres, mas traz direitos também. O que significou a criação desse documento? É importante dizer que o Brasil foi um dos primeiros países do mundo a ter uma legislação para a criança e adolescente, de maneira exclusiva, já adaptada à Convenção dos Direitos da Criança da ONU. Então, o lançamento do estatuto, em 1990, ele surge, primeiro, como uma consequência de todo o debate que foi feito na época da Constituição Federal e também devido ao debate internacional da Convenção dos Direitos da Criança. Então, ele surge como uma legislação de vanguarda em âmbito internacional. E houve uma mudança significativa na perspectiva de como você olha a criança e adolescente no país. Antes, a legislação que tratava disso era o Código de Menores, que tinha uma visão, como a gente chama, menorista, que só se preocupava em fazer a punição de adolescentes que cometiam atos infracionais. Com o estatuto da criança e adolescente, você passa a olhar a criança e o adolescente como um sujeito de direito em uma situação peculiar de desenvolvimento. Isso é a base. E ele passa a ser prioridade absoluta em qualquer política pública no país. Então, essa mudança, que ela é conceitual, mas ela também é prática, ela também é real, talvez tenha sido a grande conquista. E a partir do estabelecimento do estatuto, que puderam surgir políticas públicas voltadas para esse público. E isso viabilizou um conjunto de mudanças que, nesses 25 anos, mais de 25 anos de estatuto, a gente consegue entender, reconhecer e comemorar. Porque, de fato, houve uma mudança muito forte no atendimento de direitos de crianças e adolescentes no país. Os brasileiros hoje estão mais conscientes a respeito da proteção de crianças e adolescentes? É um processo de mudança cultural. Isso, com certeza, se a gente pega os últimos 25 anos, a gente consegue perceber isso, essa mudança significativa. Mas ainda tem um grande caminho para a gente percorrer. Uma pesquisa feita pelo Senado mostrou que mais de 80% da população já ouviu falar no ECA, no Estatuto da Criança e Adolescente. Mas que 75% dessas pessoas não sabem do que ele fala. Ou seja, a gente ainda tem aí um desafio, uma missão muito grande, que é tanto nas escolas quanto junto à população trabalhar com educação para direitos. Mostrar para as pessoas, convencer as pessoas de quais são os direitos que elas têm. Está certo? Daqui a pouco a gente continua. Vamos a um rápido intervalo. Até já! Estamos de volta com o NBR Entrevista Especial, que hoje conversa com o Rodrigo Torres, secretário nacional de promoção dos direitos da criança e do adolescente. Bem secretário, a 10ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente traz para o debate a questão do Plano Decenal de Direitos Humanos para essa parcela da população. O que a gente percebe é que essas pessoas envolvidas estão bem engajadas na defesa de políticas públicas voltadas para crianças e adolescentes. A gente vai ouvir agora o depoimento do Silas Santos, da Bahia, ele que faz parte do Grupo G38. Olá, meu nome é Silas Santos, sou do Estado da Bahia e represento o meu Estado no G38. O G38 é um grupo de adolescentes, 27 representando Estado e Distrito Federal e 11 representando movimentos sociais, diversidade, etc. E faço parte de uma rede chamada Rede Reprotai e atuo lá na minha cidade de Salvador. Participar dessa Conferência Nacional é algo que mostra que nós, crianças e adolescentes, temos direitos e nós agora podemos conquistar a nossa voz. E eu convido a todos vocês para se juntar juntamente conosco, para ser ouvido, para ser escutado por todos. Porque quando nós garantimos a nossa participação, quando nós nos formamos, seres protagonistas, nós podemos mudar a nossa realidade e a realidade do próximo que vai vir, dos nossos filhos, netos e bisnetos. Então eu convido a todos vocês para se desprenderem de todo medo, de toda a preocupação, de tudo aquilo que você pode pensar que vai voltar para você ao contrário, para entrar na luta. Entrar na luta de corpo, alma, para garantir o seu direito, para garantir a sua melhoria na vida. E eu convido vocês para participarem dessa Conferência Nacional, mesmo que seja de longe. É uma conferência que nunca aconteceu antigamente, é uma conferência conjunta. Vamos estar todos juntos em Brasília, de 24 a 29 de abril, lutando por um só direito. Que é pela nossa garantia e pela efetivação que nós temos dever, que nós temos o direito de ser felizes, de estudar, de brincar, de fazer todas as coisas no nosso país. Então venha nessa luta para conquistar o meu e o seu direito. Secretário, o que é esse Plano Decenal de Direitos Humanos para crianças e adolescentes? O que ele traz? O Plano Decenal é um conjunto de orientações com validade de 10 anos, de 2010 a 2020, com o objetivo de orientar cada estado, cada município e o ente federal de como deve priorizar as ações para a área da infância. Então ele trabalha numa lógica de cinco eixos, tanto de promoção de direitos, de defesa e proteção de direitos, o eixo de gestão da política da infância, a participação e o protagonismo de crianças e adolescentes e também a parte de acompanhamento do próprio Plano. Então você tem aí uma perspectiva de trabalho de conseguir acompanhar e priorizar ações e políticas públicas na área da infância a partir desse Plano. Então o objeto do Plano, as crianças e adolescentes, eles participam da construção e também do monitoramento? Toda a construção, é importante dizer isso, de políticas públicas para a área da infância, ela é sempre feita de maneira coletiva entre o Estado e a sociedade civil. Hoje nós temos mais de 90% dos municípios do país com conselhos de direitos da criança e do adolescente, o que é uma conquista da sociedade, porque o conselho é o espaço de participação efetivo de diálogo entre sociedade e governo. E como é que tem sido a participação aí de crianças e adolescentes ao longo dos anos nas conferências? Tem aumentado, tem crescido? Eles estão mais engajados? Primeiro é importante dizer que as conferências de direitos são, é o grande momento, elas representam o grande momento de participação, de contribuição da sociedade. Então é lá que são tiradas as propostas, as prioridades para os anos seguintes. Então contar com crianças e adolescentes dizendo quais são os seus desejos para a garantia dos seus direitos é muito importante. Então o protagonismo é hoje considerado prioridade pelo governo, pelas nossas ações. E reflexo disso é que a Conferência Nacional dos Direitos da Criança vai contar com a maior participação proporcional de delegados adolescentes de toda a história. Um terço dos delegados são adolescentes. Obviamente que isso exige metodologias próprias de participação. O adolescente não participa da mesma maneira que o adulto, a linguagem não é a mesma, os desejos e anseios não são os mesmos. Então é o sujeito de direito falando por ele mesmo. Isso é um desafio para a gente. É bem importante ouvir quem está na ponta, né, secretário? Exatamente. A conferência é o momento que você tem delegados de todos os municípios, da maioria dos municípios do país, de todos os estados, podendo dizer concretamente aquilo que acredita para a política. Então é, digamos, uma grande celebração da democracia, é uma grande celebração da participação direta e mostrando que a sociedade brasileira hoje tem condições de contribuir diretamente com a construção do Estado. Ou seja, tudo isso pode se transformar em política pública, né? Pode e deve, né? Porque é obrigação do Estado dar cabo e dar encaminhamento a tudo aquilo que foi priorizado no espaço das conferências. E como é que você avalia, né, enfim, esse tipo de iniciativa, né, essas conferências que ocorrem aí de ano em ano, né? É importante ter esse mecanismo? É muito importante. Isso é uma conquista da Constituição de 88. Os mecanismos de participação direta, tanto os conselhos de direito quanto as conferências, eu acho que as duas representam aí o auge dessa participação. E o Brasil hoje mostra que consegue mobilizar a sua população para discutir política pública. E isso é muito salutar. Tá certo, secretário. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista Especial e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Bem, outras informações a respeito desse assunto é só entrar na página da Secretaria Especial de Direitos Humanos. E para rever o programa é só acessar o nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia e continue na NBR, a TV do Governo Federal. Obrigada pela companhia e continue na NBR, a TV do Governo Federal, 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 a TV do Governo Federal Obrigado.